que veio da Bélgica, está nos ajudando. Então, Deus tenha abençoado o cantor Daniel, a Associação dos Cantores, com muitas bênçãos. Que maravilha! Associação dos Cantores. Eu imagino que, assim como eu, muitos ouvintes devem estar se perguntando, mas o que eu preciso fazer? Qual seria o meu primeiro passo? Eu tenho algumas músicas que o Senhor me deu e gostaria realmente de gravar, mas qual seria o meu primeiro passo? O primeiro passo, veja bem, cantores que ainda não são associados, procurar a Associação através do telefone, você pode ligar no 9908-6820 ou então no 9806-2145 e fazer sua filiação. Depois da filiação, você passa a participar também dos benefícios do nosso projeto da Associação, como bem, gravar o seu CD com descontos e também divulgação em jornais e rádio que nós temos. O que hoje é importante é isso, é você gravar. Tem muitos cantores que gravam e ficam tirando por um lado e por outro, não sei a ponto de seguir. E a Associação vai te orientar, vai te levar um caminho certo, mas você possa levar a sua canção ao cenário da música brasileira. Certo. E no caso de um compositor? No meu caso, por exemplo, além de cantar as músicas, eu também componho. Então, existe alguma orientação de registro com relação à música? Como é isso? Veja bem, o registro hoje, você pode registrar as suas canções na Nassim, pode registrar também em editora. Então, são duas fontes do meu conhecimento que você pode fazer o registro das suas canções. Eu, por exemplo, tenho poucas canções registradas, porque a gente registra mais aquela canção que entra em destaque. Por exemplo, eu, no meu primeiro CD, ele tocou uma música, tocou até rádios circulares também, e eu, então, eu registrei. E outros, eu não tenho me preocupado muito com isso, com registrar. A gente está naquela correria de compor, gravar, e você não se preocupa muito em levar a sua canção para poder fazer o registro. Mas, para quem tem interesse, tem que ter esse cuidado de fazer o registro. Nós temos aí a Nassim, que é a Associação Nacional dos Intérpretes e Compositores do Brasil, que ela te dá também uma credencial, que fica no Edifício Goiás. E também tem as editoras, que você pode fazer a edição, o registro das suas músicas. E temos também a Biblioteca Nacional, onde eu consegui registrar minhas músicas. Lá, é assim, você tem uma pasta, essa pasta você faz um pagamento de 20 reais, e você pode registrar até 500 músicas. Então, o cantor também que se interessar, entra no site da Biblioteca Nacional, e é uma facilidade que nós conseguimos adquirir já para os cantores associados. Agora, tem aqui uma dúvida, que é o seguinte. Uma vez estando associado, fiz o meu registro, hoje eu sou um associado, eu passo por alguma avaliação, a associação faz alguma avaliação comigo, como cantor? O senhor falou no outro bloco com relação à qualidade de voz, qualidade da mensagem, a qualidade instrumental. Como que é? A associação avalia os cantores, os associados, para a partir daí, então, orientar, para que seja gravado um CD? Não, não, veja bem, a associação não tem esses projetos de avaliar o cantor, veja bem, eu acho que quando... Eu faço essa pergunta porque o senhor falou com relação à qualidade. Sim, exatamente. Então, veja bem, eu acho que a qualidade musical, a qualidade de produção, tudo isso é importante. Também na qualidade que você falou, a qualidade espiritual. Eu acho que quando você tem, Deus te entrega um projeto, realmente um projeto de gravação, nem que você possa ser um evangelista através das canções, eu acho que você, esse projeto é um projeto de Deus e que você, quem somos nós para avaliar? Não vou avaliar você, eu, a Jamila, como vice-presidente, avaliar você, avaliar um cantor. Acho que no tempo desse projeto, no meio do meu entendimento, acho que não é do nosso entendimento, avaliar um cantor. Eu acho que isso aí, é Deus que pode avaliar isso, está preparado para avaliar você. Eu acho que realmente a associação não tem esse projeto de avaliação de cantor. E surgiu também em vários estilos, nós temos duplas, temos cantora infantil, que tem até a Chaja, ela canta também. Nós temos equipe de louvor, nós temos bandas, nós temos cantor solo. Então, assim, são estilos, gostos diversos. E nos nossos eventos, a gente tem um processo seletivo dos cantores que são presentes na associação. Ou seja, o cantor que está acompanhando as reuniões, que está ali envolvido sempre. Essas são as prioridades que a gente dão para, com certeza, estar nos atingindo. Esses que estão participando, com certeza. Nós temos aí, inclusive, o Humberto, né? Sim, o Humberto. Todos, a gente dá prioridade, logicamente, aos associados. Eu passei para os nossos grandes eventos, o Daniel já participou. Foi um grande evento, muito bem organizado, a gente tem feito reuniões. E esse projeto nós queremos começar agora, no ano de 2010, começar com força mesmo, porque nós queremos levar isso a todas as cidades satélites de Brasília. O projeto Canta Cidade é assim, Samambaia vai participar aos cantores de Samambaia. Não é certo? Então, Taguatinga participa dos cantores de Taguatinga. Então, o nosso projeto é levar esse Canta Cidade a todas as cidades satélites, com a participação e a gravação de um CD. Daquele evento sai um DVD, aliás. Então, uma coisa que eu queria lembrar aqui é o pastor Humberto. Humberto, não é isso? Isso. Documentação. Naquela reunião, Daniel, eu fui meio tumultuado, porque muita gente para falar, a gente ia falar de documentação de cantor. Cantor tem que ser igual o carro, tem que ter documento. Na verdade, não basta só se gravar um CD e dizer que eu sou cantor. Porque, veja bem, nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara Legislativa, tramitando um projeto de lei, poderá ser aprovado em qualquer momento, nós podemos convocar cantores para participar de eventos, para ser remunerado pelo governo. Só que tem que ter documento. Entendeu? Muito importante esse documento de Carta de Ordem Música Federal. Toda documentação, release. Você sabe quem é release, né? Não. Release a Brasília Turma. Eu acredito que muitos cantores, assim como acontecia comigo, eu tinha coragem de cantar só dentro do quarto. E Deus me deu aqueles louvores lindos, né? E ali eu tocava meu violão dentro do quarto, louvava a Deus, o vizinho de cima. Certa vez me contou que foi abençoado por Deus. Amém. Minha esposa um dia disse, olha, vamos para o estúdio, e daí eu gravei lá um CD, violão e voz, e distribuí mais de 1.500 CDs. Eu acredito que existam muitos que tenham chamado, como a Daniela estava dizendo, mas não tem a coragem, ou às vezes a oportunidade. Daí uma nova pergunta. A associação orienta essas pessoas a adquirirem esses documentos aí também? Com certeza, com certeza. Então essa é mais uma das vantagens de ser um associado. Com certeza, com certeza, porque, veja bem, muitos cantores, Humberto, às vezes não sabem que tem que ter um documento para participar do documento, entendeu? Então veja bem, tem que estar documentado. O que é o documento? A Brasília Tour, esse ano, para mim, cantar na festa do governo, eu, com 20, 30 anos de carreira, 6 CDs, DVDs, eu tive que fazer todo o meu release. Porque veja bem, às vezes você participa de um evento, sai lá, de um evento, sai lá, cantor Humberto, e você não tem aquela preocupação de guardar um cartaz com o seu nome. E para o governo, só vale isso, está escrito ali. Você chegará com o seu CD, o seu cantor, mas cadê o seu release? A Brasília Tour exige isso. Então é importante você guardar. Você viu, Daniel, cada mesa daquela reunião tinha um jornal. Tinha seu nome, você guardou um? Uhum. Tinha seu nome. Então é importante. Nós levamos, a cada evento que a gente faz, Humberto, a associação, sai reportar no jornal. E a associação tem algum jornal? Nós temos, nós temos. Algum informativo para o associado? Nós temos um parceiro muito forte no Brasil. Dois parceiros. Eu queria que eles explicassem o que é release para o povo. Sim. Ah, sim. Release, volta ao assunto da release. Volta ao assunto da release. Veja bem, eu tenho explicado isso, não deu para falar na reunião, que foi muito corrida, então foi meio tumultuado, mas eu queria falar de documentação, eu falei com a Jabila, ele marcou toda a reunião para falar de documentação. Porque eu canto, eu fui cantor do mundo há muito tempo, cantor de muitos anos, então você tem que ter um release. release, assim, tudo o que você já fez na sua trajetória de música, as suas capas de CD, seus recordes de jornais, de jornais que saiu falando dos seus shows, de apresentações, cartazes com o seu nome, junta tudo o que você tem com o seu nome, de apresentações, de congresso que você já participou. Na verdade é o seu histórico, a sua caminhada. Seu histórico, exatamente. É um currículo seu. Uma pasta bem bacaninha, entendeu? E para você apresentar, para a Brasília, para avaliar, para depois liberar. Porque às vezes liberam uma verba para a associação fazer um evento. A associação coloca 20 cantores para participar do evento. Aí você tem que ter a documentação. Muitas vezes eu vejo, porque eu trabalho no governo, sou da assessoria de imprensa e trabalho lá da cultura. Então eu vejo muitos cantores que chegam lá com seus documentos e reprovados. Agora eu acredito que a associação deva ter um passo a passo. Que vai orientar o cantor nesse sentido. Isso, exatamente. Uma vez você sendo associado, você se inscreveu. Essa orientação, a associação garante. É, a associação só uma responsabilidade pela sua agenda. Mas o resto nós passamos orientação, entendeu? Assim, às vezes as pessoas ligam, se ligam na associação procurando um cantor para cantar, a gente pode indicar. E avançando mais um pouquinho, aqui nas minhas curiosidades, que eu acredito seja também a curiosidade de quem está nos ouvindo, Existe algum limite, eu tenho que gravar um mínimo de músicas? Quanto que custa um CD? Olha, veja bem, eu acho que o mínimo, hoje, para você gravar um CD, tem que ser 10 músicas, né? O mínimo. Então, veja bem, hoje nós temos aí a JBL, que está dando 30% de desconto para os associados. Acabamos de... o irmão da Jamila está gravando, né, Jamila? Isso, a Abdu. Também é associado e ele está feliz, desfelicioso pelo desconto que foi obtido lá na gravadora, né? Você é uma gravadora? Você é uma gravadora, exatamente. Então, quando a gente fala assim, ah, mas aí eu gravo, meu amigo, é gravadora, não é estúdio. É gravadora e você vai sair com o seu... com o selo da gravadora aqui. É importante. E quando se grava um CD na gravadora, o que está incluído no preço? Tudo. Veja bem, a sua matriz. É igual que eu expliquei para um rapaz hoje, no evento, no Guará. Tudo, tudo é a capa... Não, não. A produção musical. A capa, a fabricação no seu CD, realmente, é outra coisa. Os arranjos. Só que a gravadora, ela já pega, de acordo com a sua combinação, ela já entrega pronto para você. Sim. Agora, são duas etapas. Tem a produção musical, que é arranjo, é back vocal, instrumental, todo, quanto a gravadora. Ela entrega a sua matriz pronta, e te dá 30% em cima do valor. Certo? Então, veja bem, se for 3.500, o teu irmão está pagando lá 2.100. Então, para o processo certo, ficou 2.100. Entendeu? Aí, a gravadora, dependendo da sua combinação, ela já encaminha você a São Paulo fazer um CD, e te entrega pronto. Eu queria concluir.